jogo que nós temos. Ah, é um bom então, então, vamos começar com decisão da Liga dos Campeões, hein? Não, pera aí que eu quero falar com o Guilherme. Futebol Internacional é com Milton Neves. Muito obrigado, olha, ele tá fazendo até slogan, é, mas primeiro, Guilherme, eu queria que cê mandasse pra mim, por favor, eh, o Zaidan tem as conexões internéticas aqui, eu preciso desses jogos de sábado e domingo. Isso é uma, é uma das malices dele com a Aline, viu, Guilherme, é mandar os jogos, fazer o seguinte, tem que abrir o Google, copiar e colar pra ele, tá? Mas eu não quero aquelas letrinhas pequenininhas. Ah, ele vai fazer corpo vinte e cinco, é isso. E tem que, tem que escrever jogo a jogo. Uma máquina na Olivetti. Pode deixar. Datilografia serve também. Então vamos lá, Inter e Manchester City. Manchester City um, gol de Bob Charlton, zero pro time da casa. O Bob Charlton jogou no United. Não, mas ele fez teste lá no primeiro não, mas. E ó, e não vai ter time da casa, viu? Porque afinal não é nem na Itália, nem na Inglaterra. Tá vendo? Isso aí é uma coisa. É lá em Istambul. É, na Turquia. Porque a Turquia é o país que mais gosta de futebol no mundo. O Alex do Palmeiras, se ele candidatar presidente da república lá, ele ganha disparado. O povo da Turquia amam todos os times. Olha que o todo mundo ama o Alex. O Alex, não eu já falei isso pra ele, entendeu? Eu, nós fomos lá. Não, eu tô falando só pelos problemas todos da Turquia, só por isso, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas o terremoto lá acabou, esgotou o estoque. Entendeu? Mas agora ó, já que você falou do Alex, vamos pro campeonato brasileiro. Vamos. Começando com um jogo em que está um time onde jogou e muito o Alex, vamos lá. Coritiba e Santos. É, foi revelado pelo Coritiba, né? Não jogou no Santos, esse jogo aí vai ser zero a zero, mas é o seguinte, pô, o grande momento fantástico do Alex foi no Cruzeiro com o Luxemburgo. No Palmeiras ele ganhou nota nove vírgula sete, no Cruzeiro foi dez. Atenção pro próximo jogo aí, quero ver, quero ver. Acerto tudo. Galo e Bragantino. Galo dois a zero. Conheço esse negócio porque eu joguei. Próximo. Botafogo e Fortaleza. Fortaleza um a zero, pra tristeza do teu pai. Bahia e Cruzeiro. Ah, um a zero pro Bahia, um golaço do... Beijoca. Beijoca, Beijoca. Você sabia que o Beijoca fazia tanta farra, sexta, sábado, sábado, domingo, bebinho. Então ele pegava um ônibus pra ir lá pro... pra concentração, que já tinha quase... tava quase acabando. Ele chegava bebinho lá, aí tinha Bavia e ele fazia três. Não é lenda isso não. E o Bobô, que me contou essa história, aí na Band, numa das coberturas internacionais nossas aí, que teve terceiro tempo. O Beijoca teve uma participação importante num dos jogos mais importantes da história do Palmeiras, que foi 4x1 em cima do Flamengo no Maracanã. Ele foi expulso naquele jogo, no finalzinho do jogo. E ele deve ter feito um, dois ou três, não fez? Não, tanto é que foi o Palmeiras ganhou por 4x1. Ele jogava no Flamengo, na época. Eu não lembrava do Beijoca no Flamengo, não. Corinthians 3x0. Ah não, Cuiabá tá bom. 2x1 pro Corinthians. América Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 1x0. Um golaço de... Como é que ele chama mesmo? Morreu. Sicupira. Barcímio Sicupira. Aí nasceu o primeiro neto dele, ele meteu lá Barcímio Sicupira Neto. O moleque vai ter que sofrer com esse nome. Mas ele era um cara maravilhoso, tá no céu. Goiás e Fluminense. Fluminense tem que tirar o, sabe, o pé da cova. Aí tá louco, o time subiu, subiu, agora caiu, 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 não pode. 2x0 pro Fluminense. Internacional do Alexandre Pretzel e Vasco da Gama do Figueroa. Arthur Elias Figueroa Brander, meu grande operador, viu? Mas esse jogo aí vai ser 0x0, não precisa nem ter. Flamengo e Grêmio. O Flamengo vence o Grêmio de futebol Porto Alegrense por um tento a zero. Um gol de Arilson. E pra fechar, vamos ver qual vai ser seu palpite aí. Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. O São Paulo vai surpreender todo mundo, vai vencer por um a zero, sabe? Porque eu conheço futebol, eu vejo a escalação, já sei. É um a zero pro São Paulo. Conheço essa bagaça. O Palmeiras tá irritante. Só ganha ou vence, vence ou ganha. Ah, tem que parar com isso aí, tá louco? Ah, então fica aqui a minha repulsa. Qual foi o seu palpite lá pra 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 manhã? Um a zero City, é isso? É um a zero City, gol de Bob Charlton, que não jogou lá. É. Bob Charlton era bom, hein? Aquela cara aí que bem meio e tal, mas... Ah, mas já teve time que emprestou o jogador só pra disputar um jogo, né? Por que que o City não pode aí? Faz de conta que emprestou. A hora o loirão lá. Pelé e o Tostão acabaram com ele. Verdade. Então é isso, Milton. Então, olha, foi um prazer enenarrado. Sempre é. Entendeu? Mas é o seguinte, Milton Neves entra e Bop aumenta. Milton Neves sai e Bop cai, exateu. Você tem que fazer, você tem que zainanar comigo. Ele tem uma hora, eu tenho cinco minutos, pô. Ah, quem é isso? Vou entrar na justiça do seu jeito. Vamos tentar, vamos reformar isso aí, tá bom? Tá bom. Até domingo aí, caboclo. Deixa eu falar só uma coisinha final. É uma delícia participar desse jogo. Domingo eu vou fazer o jogo e vou estar aí duas horas. Isso. Ô, mas que bom. Mas, ô, Mendo, é uma delícia pra esse veterano aqui participar do Bandeirantes. Pra gente também é, Milton. Não, é porque esse sujeito aí, que ele é meio difícil de vez em quando, ele escorrega, arruma folga lá em Uberaba e tal. Ah, é. Mas, ó, conversar com esse sujeito no ar é uma delícia. E o povo, netamente falando, falam exatamente isso. Isso mesmo. Que o nosso bate-papo com brincadeiras e tal, que o povo adora. Muito obrigado, Zaidan, por você existir. Um grande abraço pra vocês. Um abraço, Cabo. Valeu, tchau.